E salve salve galera! Galerinha, Roosevelt pote aqui de novo no jogo Dark Souls 3! Vamos encarar aqui o penúltimo boss do jogo galera! Chegamos aqui na portiola dele, Príncipe Gêmeos é o penúltimo boss! Com ele, General Caesar derrotando todos os bosses, derrotando a maioria dos bosses aqui no jogo Dark Souls galera! Beleza, então é isso aí! Antes de entrar para a batalha, lembrando a vocês, não esqueçam daquela chinelada no joinha, quem puder compartilhar meu trabalho e chamar os amiguinhos para virem conhecer, se inscreverem no canal, vai ajudar muito e eu agradeço demais galera! Beleza galera, então vambora! Vamos lá! Florzinha verde e partiu! Vamos ver o que vai dar! General Caesar! General Caesar! Eita nóis! E começou! E começou! Tentar adiviar aqui! Dois ataques dele! Boa! Poder! Boa! 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 Olha ele! Olha lá do outro lado! Minha Stamina! Ah! Pera aí! Tomei muitos ataques! Florzinha verde! Pronto! Segunda fase galera! É! Agora tá legal hein! Tá legal! Tá legal! Até que tá indo de boa! Vamos para a segunda fase! Tchau! 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 Cadê ele? Não marcou? Cadê o bicho? Tá ali! Poxa, não marcou o bicho! Eu procurando o bicho e nada! Eita! Eita! Dei mole ali! Fiquei olhando pro nada, galera! Dei mó mole aqui! Não sei que ele fosse fazer outra coisa! Pera aí, doido! Opa! Cadê ele? Tá ali! Cadê? Pronto! Vamos lá pra baixo? Então, velho! Ai, ai, ai! Devei errado! Poxa, eu tomei dano aqui de... Metade, metade! Ah, demole! Poxa, ele finge que vem e não vem! Ah, bicho! Ah, seu danado! Olha isso! Vem logo, bicho! Que safadinho! É uma pena que nem venene! É uma pena que nem venene! Perfeito! Só mais um tequinho! Boa, galera! E agora é a morte, será? E foi! É isso aí, galerinha! Mais um boss derrotado! Penúltimo boss aí do jogo! Dark Souls 3 derrotado com o General Caesar! Boa, 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 boa! É isso aí, galera! Então é isso aí! Vamos partir para o último boss! Chegando lá eu volto aí de novo com o vídeo! Beleza, galerinha? Valeu e fui! Tchau, tchau!